Tu queres que eu seja, somente fiel, vivendo na igreja, pensando no céu. Tu queres que eu seja, somente fiel, mas eu sou tão fraca, sustenta-me em pé, segura minha mão. Sustenta-me em pé, Senhor, sustenta em minha fé, às vezes vacio, em meio ao perigo, eu clamo a Ti. Sustenta-me em pé, Senhor, sustenta em minha fé, segura minha mão, toma conta de mim. Às vezes meu corpo quer se rebelar e o velho passado quer me dominar. Contigo eu vigio e em oração, então me sustentas, filmou a fujenta e segura minha mão. Sustenta-me em pé, Senhor, sustenta em minha fé, às vezes vacio, em meio ao perigo, eu clamo a Ti. Sustenta-me em pé, Senhor, sustenta em minha fé, segura minha mão, toma conta de mim. Em meio às ondas, Pedro quase sumiu e Saulo de Tarso na estrada caiu. O homem precisa, o homem precisa, o homem precisa, de humilhação, pra ficar em pé, sustenta em minha fé, segura minha mão. Sustenta-me em pé, Senhor, sustenta em minha fé, às vezes vacio, em meio ao perigo, eu clamo a Ti. Sustenta-me em pé, Sustenta-me em pé, Senhor, sustenta em minha fé, segura minha mão, toma conta de mim. Amém. 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 Amém.